Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Rose, esse é o canal Teixeirinho de Q e a resenha de hoje, gente, é dose tripla, porque eu vou trazer pra vocês a resenha dos perfumes da linha Ecos o Ishi Pink, o Açaí e o Maracujá, recebidos lá do Espaço da Leila, eu tava devendo pra vocês já tem um tempinho vou trazer então pra vocês esse trio aqui e eu espero que vocês gostem e gente, deixa eu contar pra vocês aqui o que aconteceu, porque foi inusitado eu gravei esses vídeos aqui, tudo ano passado, lá no outro apartamento ainda eu gravei junto com a resenha do Luna Confiante, que vocês já viram aí, inclusive na tub, vocês vão ver que eu tô com a mesma roupa que eu coloquei a mesma roupa, mas esses vídeos já tinham sido gravados e eu não sei que raio que aconteceu que o meu microfone, ele não gravou, ele deu uma chiadeira nos áudios todinho acabou com o meu vídeo, então eu vou regravar como eu tô com muita preguiça, e aí também esses perfumes não são lançamentos, eu vou fazer uma resenha tripla aqui pra vocês bom, então aqui no meu canal a gente dá prioridade aos mais velhinhos, né, então vamos começar com o Ecos Maracujá esse aqui, ó, ele foi lançado em 2003, é o mais velhinho desse trio, né, então eu vou falar sobre ele a linha Ecos, ela é uma linha de desodorante colônia, e os frascos são assim, né, e são de 150ml em todos os frascos então aquele frascão pra você se jogar bom, vamos falar então do Ecos Maracujá, porque eu já tô com a minha colinha aqui com as notas dele ele é um chipre frutado compartilhável, e ele foi lançado em 2003 hum, ele tem de saída bergamota, mandarina e anis de coração ele tem maracujá, rosa e líder do vale e de fundo ele tem almíscar, sândalo e cetro poderia também ser um amadeirado, né, porque tem bastante madeiras aqui, elas se destacam bastante bom, esse perfume aqui, ele não é lançamento, muita gente já teve, já sentiu em algum momento o cheiro dele eu tenho certeza que quando você experimentar esse perfume, ou se você não usou, alguém próximo a você usou você já sentiu na rua, porque é um perfume assim, que a gente, é bem comum de sentir ele não é um perfume fresco, gente, embora tenha maracujá, ele tenha bergamota, mandarina ele não é um perfume fresco, não é um perfume fraquinho, bobinho, já vou adiantar pra vocês é um perfume muito potente, é um perfume pra quem gosta de sabonete ele é, pelo menos na minha pele, esse sândalo aqui dele e o anis se destacam bastante na minha pele e esse perfume ele fica muito assabonetado, então não é um perfume que eu uso de sempre justamente por ele não ser tão versátil, apesar de ter esse frasquinho fofinho tem maracujá e a gente achar, né, que é alguma coisa mais fresca, não se engane se você não conhece esse perfume, quer um perfume, vai comprar um perfume aí pra bater pro dia a dia, não aconselho comprar o Ecos Maracujá, a menos que você seja apaixonado por perfume assabonetado, aí você se joga, mas mesmo assim eu não acho ele versátil gente, no calor esse perfume ele projeta bastante, ele ficção na minha pele de 3 a 4 horas mais ou menos e ele projeta muito, eu achei que eu tava doida pra ter ele, né, quando a Leila me enviou e eu falei assim, bom, eu vou usar pra ir pra academia gente do céu, usei esse perfume pra ir pra academia e eu confesso pra vocês que eu me senti incomodada eu comecei a ficar sem jeito de chegar perto das pessoas, porque eu dei logo 3 borrifadas e saí e eu fiquei um pouquinho sem jeito, porque o bichinho tava projetando e com o calor do corpo ele projetou mais ainda, então é por isso gente, por experiência própria que eu digo a vocês, não use esse perfume no calor, em dia muito escaldante ele não vai bem, e apesar dele ter o maracujá aqui, vocês vão me perguntar, vocês sentem nota de maracujá? Gente, eu imaginava alguma coisa mais docinha e também naquele estilo sobremesa, um maracujazinho assim gostoso, sabe aquele maracujá natural, eu não sinto esse maracujá aqui, pra mim é um maracujá azedo, não sei se vocês já viram na feira, tem aquele maracujá mais pequenininho, que é o mais docinho, e tem aquele maracujazão que chega a ser alaranjado quem já teve maracujá em casa, já teve contato com roça, né, igual eu, conhece então é aquele maracujá que ele chega a ser alaranjado, você fala assim, meu Deus esse maracujá é azedo, eu imagino esse tipo de maracujá aqui, tá? Então não se engano, você não vai sentir aquele mousse de maracujá, uma sobremesa de maracujá é um sorvete de maracujá de forma alguma. E gente, antes de continuar, eu quero agradecer a Leila, minha amiga Leila, por ter enviado esses perfumes pra mim, pra eu conhecer também, ter o primeiro contato com a linha Ecos aqui, eu já tive alguns perfumes da linha Ecos, mas esses perfumes eu ainda não conhecia. Leila, muito obrigada! Gente, eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo, é só você abrir aqui na descrição que vai tá lá o espaço da Leila, pra vocês comprarem natura com ela e ajudar também, né, ela me ajuda, eu ajudo ela e a gente vai se ajudando, tá certo? Vamos continuar então, seguindo a linha dos mais antigos, a gente tem então o Ecos Frescor de Açaí. Esse aqui, gente, ele já é um perfume mais docinho, ele é, deixa eu ver as notas dele, ele é um chipre frutado compartilhável e foi lançado em 2009, ele tem de saída açaí notas verdes e frutas vermelhas, ele tem de coração frutos silvestres e notas florais, e de fundo ele tem sândalo e madeira transparente. Esse aqui, gente, ele já faz essa linha mais docinho, mais alegre, com toque primaveril, dá pra usar dia a dia, tranquilamente esse perfume, até pra malhar, tá? Até pra praticar esporte você pode usar porque ele é mais suave, esse aqui ele já não é tão imponente quanto o maracujá. Ele abre com toque floral, essas notas verdes, graças a Deus, eu não sinto, pelo menos na minha pele, não se destacaram, eu não sinto nada verde aqui, que já é uma alegria muito grande. E essas frutas vermelhas aqui, gente, é como se fossem as flores das frutas, eu não sinto fruta vermelha. Por exemplo, com os hidratantes, aqueles hidratantes corporais de frutas vermelhas, algumas frutas vermelhas que a gente sente em outros perfumes, não, elas não se destacam aqui. Como eu disse pra vocês, parece mesmo assim que são as flores das frutas vermelhas. Também não sinto o cheiro do açaí, gente, eu tô aqui em Manaus, a gente tem muito contato aqui com açaí, inclusive vou fazer um vídeo pra vocês mostrando o açaí, gente, eu já fui num sítio, tô com os vídeos lá, tudo gravado, só falta tempo, mas eu vou falar pra vocês, vou fazer um vídeo. Mas ele não tem nem o cheiro da fruta e nem o gosto. Ele faz o estilo, eu falei pra vocês até quando eu recebi ele, o estilo daqueles perfumes da L'Occitane, aquela linha Pomar de Flores. E essas madeiras transparentes eu não conheço, gente, porque pra mim madeira é madeira bem sólida. Mas eu entendi qual foi o sentido. É uma madeira que ela tá mais sutil, e realmente aqui não fica nada amadeirado, pelo menos na minha pele não fica nada amadeirado, gente. Então elas só vão dar corpo aqui pra fragrância. De repente foi esse o sentido das madeiras transparentes. Se alguém souber o sentido, me diz aí, porque eu não entendi. Mas enfim, é um perfume pra quem gosta de docinho, sem ser muito doce, ou quem quer um docinho, pra usar no dia a dia. Não é um perfume que seja muito suave, mas também não é aquele perfume que vai te incomodar, que vai deixar rastro, que vai chamar a atenção em excesso. Inclusive, como eu falei pra vocês, eu uso às vezes pra treinar. Nem sempre, mas às vezes eu uso pra treinar. Então, pra quem gosta de docinho, esse aqui vai uma boa alternativa. Mas não se engane, não tem cheiro de açaí, gente, porque açaí nem tem cheiro. Ah, e a fixação. Já ia me esquecendo de falar com vocês a fixação. Ele fica na minha pele de três, no máximo, quatro horas também. A fixação dele é uma fixação até ok, porque ele é um desodorante colônia, tá, gente? E ele projeta de forma moderada, assim, na primeira hora na minha pele. E agora, por último, com a açulinha aqui do trio, a gente tem, então, o X-Pink. Foi lançado agora em dois mil e vinte e um. Esse aqui, gente, eu acho que eu não fiz resenha de primeiras impressões dele. Eu não me lembro. Ai, é tanta coisa. Se eu não fiz, eu pensei em fazer, porque eu até fiz a resenha. Eu escrevi aqui, eu acho que só faltou gravar. Mas, enfim, a gente, o que faz agora, né? Então, deixa eu falar pra vocês, então, o Ecosish Pink, ele é um floral lançado em dois mil e vinte e um. Ele tem de saída canela, pimenta rosa, tem açafrão, maçã, pimenta preta, pera, laranja e pomela. De coração, ele tem rosa, sálvia, lírio do vale, jasmin e pêssego. E de fundo, ele tem o X-Pink, madeira, gaiaqui, sândalo, líbano, patioli, almíscara e cedro. Bastante notas, né, gente? Mas, apesar de ter muitas notas, gente, elas são bem equilibradas aqui. E aí, como é o perfume, então? Ele é um perfume que ele é especiado. Já de cara, você sente bastante especiaria nesse perfume do final, do começo ao final. Não é um perfume, assim, que ele tem uma evolução muito grande. Ele é um perfume mais linear. Do jeito que ele abre, ele vai ficar. Ele não abre fresco, ele já tem uma saída um pouco sutil no começo, né? Mas ela já é uma saída quente e especiada. Com o tempo, ele vai ganhando projeção, o perfume vai encorpando. E aí, ele vai começar a exalar mais e projetar. Essa projeção, ela é uma projeção moderada. Não é um perfume que vai deixar raça, apesar de ter aqui pimenta rosa, canela, pimenta preta. Não é um perfume extremamente potente. Então, você pode usar ele no dia a dia. Em dias muito quentes, gente, com poucas borrifadas. Mas dá pra usar também no verão, primavera. Mas ele não é um perfume fresco, tá? Então, assim, pra praticar esporte, eu já não indico esse perfume. Porque ele tem quentura. Além de ser especiado. Fixa bastante na minha pele, gente. Isso aqui, ele já fixa de 4 a 5 horas. É uma fixação ok. E pra quem gosta, gente, de perfume adocicado, especiado. Que não chame tanta atenção pra ser usado no dia a dia. Eu super indico esse aqui. Bom, gente, qual desses você conhece? Qual desses você ficou curioso? Conta aqui pra mim nos comentários que eu quero saber. Se você não é inscrito ainda no meu canal, tá perdendo tempo. Já aproveita e se inscreve. Se não, deu like lá no comecinho. Dá like agora pra mim. E contribui aí pro meu canal. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão e até o próximo.